Palavra de vida eterna do Evangelho de São João capítulo 10, versículos 27 a 30 Naquele tempo disse Jesus, as minhas ovelhas escutam minha voz, eu as conheço e elas me seguem Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão E ninguém vai arrancá-las de minha mão Meu pai que me deu estas ovelhas é maior que todos E ninguém pode arrebatá-las da mão do pai Eu e o pai somos um Querido irmão, querida irmã Hoje celebramos o domingo do bom pastor Celebramos o dia de orações pelas vocações sacerdotais e religiosas no mundo inteiro E temos a pérola que é o capítulo 10 do Evangelho de São João com três parábolas que acabam sendo juntas chamadas parábola do bom pastor A ideia do pastor e do mercenário A relação entre o pastor de ovelhas com estas mesmas ovelhas Cria uma intimidade muito profunda No início do seu pontificado O Santo Padre, o Santo Padre, o Papa Francisco usou uma expressão muito bonita e muito forte Quando celebrou a Santa Missa A bênção dos olhos Na quinta-feira santa Dizendo aos sacerdotes que ele gostaria De que estes sacerdotes fossem Padres com cheiro de ovelha Quer dizer com contato com o povo de Deus Relacionamento com este povo de Deus Temos muito a aprender Nessa festa do bom pastor Aprender que a busca da intimidade Com Jesus bom pastor Faz parte da nossa vida Aproximarmos-nos dele Com aquela intimidade da ovelha Como quem quer seguir o pastor Como quem quer ir atrás dele Segundo modo de viver Este dia do bom pastor É que cada um de nós também Sinta a responsabilidade que tem sobre os outros Nós somos responsáveis por alguém O pai ou a mãe Tem os filhos a pastorear O esposo e a esposa Um com o outro O sacerdote A pessoa que tem alguma responsabilidade na igreja As pessoas que são amigas umas das outras Saber cuidar do outro Olhando para o modelo do Cristo bom pastor Enfim A proposta de vivência Do domingo do bom pastor Nos leve A orar Pelas vocações Estou convencido de que Deus sempre chama Vocações para os vários serviços na igreja existem O que falta é trato O que falta é carinho Muitas vezes Da parte de cada um de nós Com o chamado que Deus realiza É a palavra de vida eterna O que falta é carinho A CIDADE NO BRASIL